Nas águas serenas do mar Eu vejo as estrelas do céu Nas estrelas eu vejo a esperança Na esperança a razão de viver O meu peito suporta emoções Que a vida reservou pra mim O direito de amar, de chorar, de cantar E assim acreditar no amor Vencer barreiras Ganhar confiança Valer, abraçar A esperança Vencer barreiras Ganhar confiança Valer, abraçar A esperança A esperança A esperança A esperança A razão de viver Nas águas serenas do mar Eu vejo as estrelas do céu Nas estrelas eu vejo a esperança Na esperança a razão de viver Meu peito suporta emoções Que a vida reservou pra mim O direito de amar, de chorar, de cantar E assim acreditar no amor Vencer barreiras Vencer barreiras Ganhar confiança Valer, abraçar A esperança A esperança Vencer barreiras Ganhar confiança Valer, abraçar A esperança A valer, abraçar A esperança A esperança A esperança A esperança A esperança Abraçar 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 A esperança